DJ Marcelo Pancadão, a nova sensação! DJ Marcelo Pancadão, a nova sensação! DJ Marcelo Pancadão! DJ Marcelo Pancadão, a nova sensação! A bunda de quem tiver um lá do outro aí então Verdadeiro cabané, é só curtição Na casa das primas tem um escrito pão Outra lã Ei, 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 ei Ei, 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 ei É proibido parar de dançar Certinho galera Rondônia dança com o DJ Marcelo Pancadão A nova sensação